Eu não me importo com o que essa gente fala Ou já deixou de falar No meu pensamento eu tenho uma certeza Com você quero ficar Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem valor Pois a vida é uma cilada e você me conquistou Pois eu sempre desejava ter comigo o seu calor Fico só pensando onde e quando Se outra vez vou te encontrar Seu beijo tem um gosto ardente e me faz arrepiar Já sofri tanto na vida porque alguém me fez chorar Tudo bem na hora certa, tudo tem o seu lugar E apesar dessa distância eu insisto em te encontrar Valeu a pena o dia e a hora em que te conheci Foi tudo de repente e eu nem percebi Acendeu a chama que em meu peito um dia apagou Mas podia enxergar Que nesse meio tempo não existiu amor E agora você diz que vai embora enfim Percebi que na real você não é mulher pra mim Fico só pensando onde e quando Se outra vez vou te encontrar Seu beijo tem um gosto ardente e me faz arrepiar Já sofri tanto na vida porque alguém me fez chorar Tudo bem na hora certa, tudo tem o seu lugar E apesar dessa distância eu insisto em te encontrar Valeu a pena o dia e a hora em que te conheci Foi tudo de repente e eu nem percebi Acendeu a chama que em meu peito um dia apagou Mas podia enxergar Que nesse meio tempo não existiu amor E agora você diz que vai embora enfim Percebi que na real você não é mulher pra mim Percebi que na real você não é mulher pra mim Valeu a pena O dia e a hora em que te conheci Foi tudo de repente e eu nem percebi Acendeu a chama que em meu peito um dia apagou Mas podia enxergar Que nesse meio tempo não existiu amor E agora você diz que vai embora enfim Percebi que na real você não é mulher pra mim Percebi que na real você não é mulher pra mim Percebi que na real você não é mulher pra mim Percebi que na real você não é mulher pra mim